Para mostrar que oito suspeitos de participar de uma quadrilha de traficantes foram presos na capital. A polícia civil informou que eles controlavam o tráfico de drogas perto da praça Eufrazio Correia. Junto com os suspeitos foram apreendidos 3 kg de crack, 2,5 kg de maconha, 150 gramas de cocaína, um revólver, munições e 34 mil reais em dinheiro. Ainda de acordo com a investigação, o bando estava envolvido em homicídios relacionados ao tráfico de drogas. Um dos presos é suspeito de envolvimento no homicídio da transexual Jurandir Pires da Silva. O crime foi em janeiro deste ano. O mesmo homem também é suspeito de matar duas pessoas dentro de uma estação tubo.